E nós voltamos ao vivo a Brasília, onde o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acaba de anunciar investimentos em equipamentos e tratamento para a infraestrutura do serviço de radioterapia. A repórter Carolina Monteiro tem as informações. Adriana, o ministro anunciou hoje duas medidas. A primeira trata da fabricação aqui no Brasil de um dos medicamentos usados no tratamento do câncer, em especial o de leucemia. Uma economia de quase 70 milhões de dólares por ano para o Ministério da Saúde. O segundo anúncio trata dos centros de radioterapia. 48, que já existem, vão ser renovados e outros 32 vão ser construídos, em especial nas regiões norte e nordeste do país. As medidas buscam reduzir a desigualdade no acesso ao tratamento do câncer em todo o país. Adriana? Obrigada, Carol. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.